Galera, antes de começar o vídeo eu quero dar uma dica muito interessante pra vocês. Vocês querem ganhar dinheiro extra em casa, só mexendo no celular ou no computador? Então eu vou te apresentar a Binomo. Mas você deve estar se perguntando, mas o que é Binomo? Então pera aí que eu vou te explicar. A Binomo é uma plataforma de investimentos online. Lembrando que é pra maiores de 18 anos. Onde através da análise do gráfico você vai ver se ele tende a subir ou a descer. Lembrando também que existe o risco de perda de capital. A Binomo é um aplicativo simples de usar pra realizar transações. Isso aqui é feito em alguns minutos até 3 dias da sua conta bancária, carteira digital e Paypal. E pra mostrar como funciona de verdade eu vou mostrar pra vocês aqui uma transação que eu vou fazer na minha conta real. Ó gente, eu vou colocar 800 e eu vou falar que vai subir, vamos ver. Isso, tá crescendo muito. Cara, eu não tô acreditando. Cara, subiu muito, olha isso. Eu coloquei 800, já tá com 1.400 e receita de mais de 83%. Meu, que demais. Vocês viram tudo isso? Previ, acertei e olha o tanto que eu ganhei. E uma coisa muito legal, o Binomo quer te ajudar a você investir o teu dinheiro. E pra isso eles disponibilizaram aqui nesse link uma conta demo com 4 mil reais pra vocês treinar. E nisso você vai treinando com as suas estratégias e quando você se sentir realmente pronto, aí sim você vai poder investir com a sua conta real. E também não só isso, usando o meu cupom você vai duplicar o seu primeiro depósito. Ou seja, você colocando 40 reais, que é o mínimo, já vai duplicar pra 80. E também você colocando 100, já vai duplicar pra 200. E assim sucessivamente. Bom, eu já soube no Amista. E você? Hey guys, tudo bom? E aí galera, vim pra um vídeo bem diferente assim que eu pensei em cima da hora pra fazer. Que é o seguinte, eu vou fazer um vídeo fazendo compras para a minha casa. Eu não sei, porque eu não sei o que a casa precisa, eu só penso que eu quero comer. Que na verdade é doce. Mas a casa não vive só de doce, né? Não, não, o que dá, talvez eu esqueça de pegar muitas coisas. Vou mostrar tudo pra vocês. E se você gostou do tema do vídeo, se você acha que... Eu vou esquecer de pegar muita coisa, deixa aqui nos comentários, que eu acho que é o que vai acontecer. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho, compartilha com seus amigos. Lembrando que agora aqui no canal tem o botão de Seja Membro, então clica nesse botão e veja os benefícios que você tem. Se você assinar o Seja Membro. Então assina aí o Seja Membro e seja mais próximo de mim. Então, bora pro vídeo e veja o que eu vou fazer no mercado. Socorro. Gente, que eu vou me deixar num jardim. Eu sei nem por onde começar. A gente vai andando e eu vou mostrando o que eu vou pegar. Mas vamos lá, minhas compras vão começar então. Gente, eu não entendi se eu tô no supermercado ou se eu tô no shopping. Peraí, tem muita gente aqui, calma aí. Gente, eu acho que eu tô no shopping. Olha aqui. Tem muita roupa, inclusive. Olha aqui, gostei. Quem acha? Eu vou levar um desse, por que não? Eu não consigo falar esse cara que eu vou atirar de mim toda hora. Como vocês sabem, eu sou apaixonada por verde-água. Então, qualquer coisa que eu vejo verde-água, mesmo que eu não use, eu vou comprar. Eu tô numa área de quadro. Peraí, tem muita gente, calma aí. Gente, eu amei esse quadro. Tipo, nada a ver, sabe? Mas eu achei bem interessante aquelas, né? Gente, por que eu fui falar em achar coisa verde-água? Olha o que eu achei. Achei um cobertor. E outra coisa, eu quero pegar um negócio que é verde-água, só que... Calma aí. Gente, toda vez que eu vou tentar falar, é impossível. Esse cara começa a falar. Pelo amor de Deus, moço, fica quieto. Olha, eu não consigo falar. Gente, eu vou testar essa almofada, peraí. É bom. Mano, que vergonha. Gente, eu achei esse negócio aqui, ó, de colocar roupa. Então, eu vou testar pra ver se ele realmente aguenta. Agora, o que eu tô fazendo? Gente, de verdade, tô me irritando com esse moço falando. Não aguento mais. Ah, agora ele ficou quieto. Milagre. Ai, que susto, moço. Achei que era alguém. Calma, que... Meu Deus, susto. Gente, olha onde eu fui parar em jogos. E boneca. Eu acho que vou sair daqui porque eu vou comprar algum jogo, certeza. Alguma boneca. Calma. Gente, eu tô no negócio de material. E eu comprei o meu material pra essa semana. Eu não vou trocar, né? Mas olha o que eu achei muito legal, peraí. Gente, olha aqui, ó. Achei um gatinho de almofada. Gente, olha isso. Que coisa bonitinha. Outra coisa verde-água que eu peguei que eu achei muito top. Peraí. Gente, eu achei luvas verde-água. Ah, me poupa. Eu vou levar. E olha isso daqui. Pra fazer academia e a uma garrafa. Isso aqui é de peso, sabe? Gente, minhas compras vai ser assim. As compras, entendeu? Gente, eu quero ver se um pneu é pesado. Peraí. Ah, é suave. Eu achei que era mais pesado, ó. Eu vou subir em cima da escada porque eu vou. Calma. Gente, imagina se eu passo e esbarro aqui. Nossa senhora. E se eu fizer? Tá doida, né? Olha o tanto. Credo, tá louco. Já que eu tô sozinha, eu vou fazer uma coisa antes que chegue alguém aqui. Já que tem pessoa ali do outro lado, ó. E aqui atrás de mim tem bastante gente. O que eu vou fazer? Aqui tem um buraco, ó. Aqui embaixo. Eu vou entrar nesse buraco. Por que não? E sai como se nada tivesse acontecido. Sai plena assim, ó. Mas agora falando sério, em questão de casa mesmo. O que eu vou levar? Eu vou levar pipoca. Pipoca sai daqui. Aqui. Pipoca porque pipoca é coisa de casa, né? Todo mundo, toda casa deve ter pipoca. Eu acho. Então eu vou levar a primeira coisa que eu achei. Vamos agora à sessão de piadinhas, cantadinhas da Zaza. Uhul, bora. Só quero dizer pra você que eu te quero muito. Ai, é uma chispa daqui. Que ridículo. E aí, gatinha. Eu só oro pra você. Ai, que gato. Olha a câmera que eu apareci. Oiê. Meu Deus do céu. Gente, eu tava vendo fralda. E mano, fralda é caro demais. Tô vendo uma fralda aqui em conjunto que é 100 reais. Você tá louco, muito caro. Gente, até agora que eu peguei. Eu peguei alguns doces, que eu acho que tem que ter. E peguei esse aqui, que é leite experimentado. Vocês sabem o que é? De um litro. Olha isso. Minha casa vai ser só doce. Porém, na minha casa, só vão pegar de abé. Certeza. Quem não me conhece, sabe que eu amo morango. E olha isso. Eu tô na parte só de morango. Enorme. E tem essas pequenas aqui. Então eu vou levar as que os morangos tiveram bem grandes assim, ó. Gente, achei tudo o meu kit da minha casa. Olha isso. Tudo verde-água. Vou levar tudo. Gente, eu tô aqui na área de cadeiras. Eu vou pegar uma cadeira. Eu vou sentar pra testar, pra ver se realmente é boa. Então vamos lá. Gente, eu tô aqui de boa e olha o que eu achei. Uma mala verde-água. Então eu vou brincar com ela. Por que não? Vamos lá. Chega de brincadeira que eu acho que eu vou cair no chão e espatifar a minha cara. Certeza. Chega de brincadeira que eu acho 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 que eu